Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, quase nada, só um tiquinito de nada, de diabo meus bons. Cara, tem tempo que eu não jogo um diabo, hein? Pra ser bem sincero, eu nem me recordo qual que era a minha última missão, vamos ler ali, encontra um interesse... Ah, lembrei? Não, mas você fala, ah, só pra galera achar que você mande alguma coisa, beleza? Tô jogando aqui com o meu Demon Hunter, esse aqui de longe é o boneco, opa, que isso? Ah, sim, esse aqui de longe é o boneco mais overpower que eu vi até então, o cara, cara, ele é simplesmente muito bom, velho, você tem algumas skills que te ajudam demais. Bom, eu já falei pra vocês que eu sou simplesmente o cara mais sujo de todos, né? Eu sou o famoso... What? Que que é isso aqui, velho? Eu sou o famoso lixeirão, eu pego tudo aquilo que eu vejo pelo chão e acho demais, tá ligado? Tá ligado falando? Da hora eu vou vender isso aqui e eu vou ter vários mil reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Peguei alguma coisa bizarra ali que eu nem li o que que era. Olha lá, destreza... Ah, dano e recuperação. Caracas, Tubarão Lorde. Sucesso, velho. Ih, olha esse cara mexendo o saco, Manolo. E aí, cara, o que que tá pegando? Eu gosto de tesouros, eu acho que eu entrarei aqui, boys. O que que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Não sei, eu acho que vale bastante a pena. Vamos entrar lá? As runas se abriram. Você está prestes a entrar numa caverna com limite de tempo. Está preparado? Não. Não estou preparado. Olha, tem um... Um negruxo aqui, Nervalzer. Ouro. Beleza, velho. Pô, eu tenho limite de tempo, então eu tenho que ficar bem ligeiro, hein? Tenho que ficar realmente muito ligeiro, boys. Eu tenho que ser o mais rápido possível aqui. Nossa, tem... Ó, peguei um nível, que foi uma parada muito boa. What? Caminho errado. Meu Deus do céu, vamos nessa. Vou usar de vez em quando aí os meus poderes, né? Vocês notam aí que eu nem... Note aí que eu nem sempre uso os meus poderes, mas de um modo geral é isso aí. Nice. Esse aqui são os tesouros? Ah, eu tenho até que bastante tempo, né, galera? Sorte que eu tinha vindo... O que? Pega aí, cara. Sorte que eu tinha vendido as minhas coisas antes. É isso, cara. Tem um gnomano aqui. Sensacional. Ele sempre deixa alguma coisinha boa pra você. É uma parada muito boa. Vamos nessa, velho. Eu uso bastante esse meu poder aqui, que me dá agilidade, pra ir pôr nas ideias. Cara, o maluco ali tem sei lá quantos mil de vida. Sangre imundo. Cara, eu estou te achando Nervalzer. Qual que é o seu problema? Então, como eu falei, o Demon Hunter, ele é muito forte, né, cara? Ele tem a possibilidade aí, beleza? Bate pra caralho, de dar uma desviadona enquanto os inimigos... Preciso de mais o quê? Não sei, cara. Só sei que eu estou seguindo, hein? Depois a gente verifica tudo aquilo que a gente comprou ou conseguiu aqui dentro, tá? Por enquanto, só vamos pegando mesmo, porque é sucesso. Quer mais? Na tua cara. O que? Tem uma bola sinistra ali. Que isso, mano? Trevoso aqui as paradas. Pô, galera, eu já estou na metade do tempo, eu não sei se... Se eu fiz uma boa escolha e ia entrar aqui por enquanto, hein? Vai, cara. Não fica travado, por favor. Beleza, meti bala na torre, é isso que eu faço. Não, não fica bugado. Vou note a minha mana, né? Ela é, tipo, nula. Sala da Câmara do Tizouro. Amazing, boys. Temos aqui algum tipo de vida. Um baúzito nervalzer. Vamos pegar, como eu disse, depois a gente verifica tudo, tá? Tem uma esmeralda. Tem um fodendo de um baú aqui, que eu não faço ideia do que seja, mas me deu muitos dinheiros. Sempre fui fã. Pô, cara, sorte... Como eu falei, cara, sorte que eu já tinha... Ok. Meipeba isso aqui, hein? Meipeba, cara. Vamos dar uma olhada aqui em tudo. Nossa, quanta coisa brilhando, mano. Quando as coisas brilham, quer dizer que você fica forte. E quando você fica forte, quer dizer que você se dá bem. Sensacional. Isso aqui a gente já viu que é melhor. Vamos ver a manopla aqui. 63. Só que aquilo ali aumenta a minha velocidade de ataque em 3%, né? O que é uma parada muito boa. Isso aqui reduz o meu dano, né? Não sei se valeu a pena não, hein? Olha o DPS aqui. É interessante. Isso aqui me dá fidelidade. Cara, que complexo, velho. Não sei. Depois eu verifico melhor. Destreza, vitalidade, reduz, pipe nas ideias. Dano, força. Cara, acho que vale a pena isso aqui, hein, cara? Aumenta em 14% o meu dano. Muito bom. Necklace, motherfucker, hein, cara? O balado ali foi louco. Bom, peguei várias coisas legais. Não vou falar que foram coisas horríveis, não. De um modo geral, funcionou e funcionou muito bem. Aumenta o dano crítico, bacana. Aumenta, whatever. Vamos nessa, cara. Muito obrigado aí, tá? Pela grata experiência, mas depois a gente conversa. Nossa, tubarão. Vocês viram o que acabou de acontecer? Se eu tivesse entrado ali... Ah, falando nisso, eu também evoluí, né? O que a gente vai dar uma olhada aqui? Disparo evasivo. Cara, eu sempre fico aí com disparo evasivo, porque vale bastante a pena. Aumenta temporariamente a sua armadura, em vez de dar um salto mortal, nem fudendo. Larga uma bomba quando você solta pra trás. É disso que eu tô falando. Primária. Flecha voraz. Mas eu gosto do disparo evasivo, tá ligado? Não, boys, eu vou ficar com disparo evasivo mesmo, hein? Larga uma bomba. É disso que eu tô falando. Tiro múltiplo. Deixa a possibilidade de melhorar. Reduz o custo de ódio. Converte o dano em eletricidade. Nossa! Ah, fogo rápido também pode ser uma boa, hein? Só que o fogo rápido eu prefiro também ficar com ele, porque ele dá bastante dano contínuo nos inimigos, né? Então também vale... Pra mim, por enquanto, tá valendo bastante a pena, beleza? E aí, bichão? Tranquilo, sereno. Encontre. Pô, cara, eu não sei onde estão esses entrepostos, velho. É isso que eu quero descobrir aqui com vocês. Beleza? Pô, Diablo! Como eu falei, é um jogo muito maneiro, né? Por muito tempo eu tava viciado. Tinha tempo que eu não jogava, tanto é que eu consegui postar vídeo no canal. Eu ando bastante sem tempo e... E eu tomei uma decisão... Vulgo Monarque, né? Eu ando assistindo os vídeos do Truta Monarque e ele falou uma parada que me deixou... Olha, eu gostei do que ele falou. Vamos ver. Ai, Willismar, mas você vendeu! É, mano, a vida tem dessas, né? Você vende as coisas aqui, pô. Dano de espinhos? Nossa, nojento isso aqui, hein? Ah, o restante ali, o whatever, depois a gente verifica. Consegui encontrar lá o entreposto? Vamos nessa. Com quem que eu tenho que falar? Pra dar porrada na cara dos inimigos agora. O entreposto de Castelo. Mundialmente famoso por... Hum, Mundialmente famoso por nada. Esse aí sou eu. Nós estamos seguros desde a chegada da Guarda Imperial. Nossa, que bom. Parabéns. Se você precisar de um lugar para ficar até os portões se abrirem, pode usar nosso porão. É protegido do calor do deserto. Obrigado, tá? A Guarda Imperial vai nos proteger. Que legal! Ó, tem um mano aqui. Partiu. Vamos falar com o cara lá embaixo, então? Deixa eu dar uma averiguada aqui. Ah, eu devo passar por ali. Entendi, Manolo. Ali na, esse boy. Isso. Ou será que Belial está usando você de isca para me afastar de Caldeon? Você vai morrer, bruxa? Não! Ele jamais me trairia! Matem nós! Sério? Tem esse poder aqui, tá, galera? Que é uma besta. Ela atira... É bem bosta. Mas é isso aí. Esta é a verdade. Vamos abrir as aulas. E aí, rapaz? Vamos fazer de sacrifício para Belial. Lobos de ferro, tomem a cidade! O cara, o que está pegando, velho? Por quê? Lobos de ferro, tomem a cidade. Eu estou achando vocês Airwalsers, hein? Tem uns demônios aqui dentro também, galera. Vamos lá encher todo mundo de porrada na cara. Eu vou colocar essa besta aqui. Ela ajuda, mas é como eu estava falando, né? Talvez aí na hora de um boss ou algo do gênero. Opa, missão cumprida já? Ok. O cara vai abrir os portões para mim, velho. Obrigado, irmão. Conseguimos algo diferenciado aqui, hein? Dá uma olhada aqui. 76 de vitalidade. Velocidade de ataque aumentada em 10%. Uau! Interessante, hein? Servir na máxima. Foda-se, não vale a pena. Não sei se vocês já notaram, mas o que eu mais quero aqui é justamente isso, né, galera? Eu quero ter a... Ah, olha a bomba. Curti, hein? Curti. Lembra daquele upgrade que a gente acabou de fazer, de colocar a bomba no solto mortal? Parece que vale a pena. Não sei. Posso estar enganado, é claro. Como eu sempre estou, na verdade. Tudo bem. Vamos nessa, velho. Ih, estão uns caras diferenciados aqui, boys. Calma aí, mano. Estou te achando meio nervoso. Então, o que eu mais quero aqui é a velocidade de ataque, tá? Eu tenho alguma chance de crítico, eu tenho uma recuperação de vida boa. O lance é, os inimigos, eles não podem chegar em mim e de fato isso acontece, né? Os inimigos, eles não chegam em mim. Então, tranquilo e sereno, feito baile de moreno. Vem de boa. Pô, eu tenho que encontrar outra cidade, né? O que nós vamos... Ih, vocês estão dervalzers? Que isso, mano. Tem até um redimunho do satã aqui. Quando você era criança, você entrava no meio desses redimunhos? Todo mundo entrava, né? E aí você chegava marrom na sua casa. Você ia da escola limpinho, chegava marrom em casa, tua mãe achava que você tinha sido atropelado. Só que não, né? Você só teve a brilhante ideia de entrar dentro de um redimunho. É simplesmente wonderful, né? Menino é um bicho demais, sério. Adoro. Opa. O que nós temos aqui, meu truta? Morre aí, cara. Estou te achando meio folgado, hein? Nossa. Quanto lixo. Mas serve para vender. Então, por enquanto, está bom. Estrada. Bom, isso aqui é bom, hein? Quer dizer que a gente está no caminho certo. Eu posso voltar e vender os itens? Deu vergonha. Interessante esse arco aqui, hein, caras? Estou achando ele divertido e empolgante. Vou trocar, tá? Esse arco aqui, ele aparentemente é um pouquinho mais forte. Me dá mais vitalidade. Beleza, ponto de controle. Chegamos. O que eu posso fazer aqui agora, na verdade, é tentar melhorar aqui o lance do Vigarista também, né? Esse arco dele aqui dá 45, esse nosso dá 47, é um pouquinho melhor. Então, de modo geral, acho que vale bastante a pena, hein? Toma aí, meu truta. Excepcional, gostou? É nóis, tubarão. Ah, eu tenho que resgatar aqui a rapaziada, hein? Colocar isso aqui. Pegar o Altarzinho Nervalser. Esse disparo místico aqui, ele é bem forte também, o que é uma parada muito boa. Peraí, o que é que eu acabei? Que isso, gente? Um capuz sinistro. Várias destrezas, mais dano. É! Meio peba, meio peba. Não identificado. Identifica aí, cara. Nunca te pedi nada. Nossa, 69 destreza, 67 vitalidade, regenera a vida, 12% a mais de ouro, mais dano, mais existência e mais recuperação. Vocês têm dúvida de que eu vou utilizar esse cinto loucamente? Caracas! What? Cara, você é Nervalser, hein? Meu Deus do céu. O que foi isso, velho? O cara 100% puto, galera. Vamos... Cala a boca. Fica quietinho, rapaz. Fica quietinho, senão eu dou um na tua cara. Ficou bom que eu... Peguei uma katana sinistra. Tudo bem. Ali embaixo tem um porão, galera. O que é aquilo, será? Meu, já falei pra vocês, né? Eu jogando Diablo... Mano, eu exploro 100% das coisas, né? Talvez em vídeo eu faça as coisas um pouquinho mais rápidas do que eu deveria. Mas de modo geral é isso aí. Tem um... Não sei o que tinha ali. Nossa, isso tudo pra nada. Que lixo. Precisa, fia. Escape. Nossa, olha essa galera, velho. Tá bom, né? Você pode ir embora também, tá, cara? Pô, nem pra galera me dar um item super raro ali, super forte, com várias destrezas. E aí, seus otários. Ih, tubarão, que isso? Tô te achando nervoso. Ali aparentemente tem uma estrada, mas por enquanto eu acho que não é o caminho correto. Vamos subir aqui? Susto, achei que o cara tava vivo. Não que ele fosse me dar algum tipo de perigo, né? Mas a gente mata de dó. O Monarca, aliás. É como eu falei, eu tô assistindo bastante vídeos do Monarca. Ele falou uma parada que é super verdade, velho. Ele sente pena desses monstrinhos que estão em dungeon. Por quê? Mano, os caras tão lá de boa. Você entra, começa a matar todo mundo, sabe? Na maldade, cara. Assim, do nada. Por causa de... A troco de absolutamente nada, sabe? Os carinhas tavam de boa, velho. Na caverninha deles lá, vivendo tranquilo. Você que entra, sabe? Você é o cara mal da história. Já pararam pra pensar nisso? Eu já pari pra pensar nisso, cara. E é verdade, tá ligado? Encontra o covil da bruxa. Mano, cadê essa bruxa, velho? Será que eu... Mano, esses caras aqui estão nervosos. Deixa a aranha puta, vai. Como eu falei, né? Só os meus comparsos aqui. Eles matam as inimigas pra mim. Vou pegar mais lixo, porque a gente vende essa parada depois e tudo fica tranquilo. Mano, tá todo mundo morto, velho. Não tô gostando disso aqui. Estou me sentindo mal. Mate Magda? Ih, caralho. Vai rolar um boss, galera. O estilo está selado, Magda. Que medo. A sua fuga termina aqui. Não importa. Enquanto a notificação, a guarda imperial de Peleal capturou sua bruxa, Leia. Leia, não. Eu quero fazer amor com ela. Ele terá o poder dela. Cala a boca. Cala a tua boca. Aí, boys. Aparentemente, eu vou ter que dar porrada na cara, hein? Só deixa eu ver... O que? Só deixa eu ver o dano que isso aqui dá. Olha, Magda, não é por nada não, mas eu fiquei decepcionado. Não. Não é apenas um monte de Magda. Foi fácil demais, rapaz. Foi fácil demais. Caracas, eu ganhei muita coisa trevosa. Meu Deus do céu. Disciplina máxima. Nossa, olha que louco isso aqui, cara. E eu tenho dois engates, né? O que pode ser muito maneiro, tá, galera? Tem uma nova calça aqui também. Como eu falei, isso aqui eu dou uma olhada depois, mas essa calça aqui também já parece... O foda é que tira um pouquinho da minha destreza, né? O que me deixa triste e depressivo. Mas ainda assim pode ser muito bom. Depois a gente dá uma verificada. Vamos nessa. Vamos dar um rolê aqui. Cara, estou jogando na dificuldade normal, tá, galera? Primeira vez que eu jogo game, então... Eu resolvi jogar na dificuldade normal. Como é um RPG e eu não quero terminar rápido, eu não trago os vídeos constantes aqui para o canal, tranquilo, sereno, whatever, sabe? Se eu vou morrer ou não vou morrer. Mas aparentemente, tá... Ela quem, cara? Sua amiga Leia? Não. Simples assim. Não. Pô, cara, a Leia tem que gostar de mim. Eu sou o guardião pica das galáxias, tá ligado? Tem um malho ali, mas whatever. Ah, não, cara. Tem que mandar ver na disciplina aí, tio. Para a gente ser rápido e veloz e divertido e empolgante. Beleza? Pô, matamos aquela bruxa. Eu achei que ela ia ser super hard, boys. A menina foi super fraca, na verdade. Ai. Eu e a minha sina, né? De mexer nos camponeses e eles não me dão absolutamente nada. Impressionante, velho. Volte ao acampamento oculto. Onde que é isso, velho? Esqueci qual que é o mapa. Ahn... Não sei. Só sei que como tá mostrando ali na setinha, eu vou a pé mesmo. Let's go! Pô, cara, foda que a minha disciplina máxima tá bem bosta, hein? Super lento aqui o boneco. Piedinhas. É pra ver ou pra fumar? Mano. É só lá na frente mesmo? Pertinho assim? Sereno, hein? Eu preciso de mais disciplina. Sereno. Bom que eu praticamente já fiz o caminho aqui de volta, né? Talvez eu não tenha tantos inimigos assim ao meu redor. Olha, talvez eu possa ir direto pra cá. Não sei se vai ser uma boa ideia. Mano, vocês são folgados, hein? Tô achando vocês meio folgados. A gente vai dar uma averiguada lá também nas nossas skills pra ver se eu consigo algo mais forte. Nossa, foda que eu tenho que dar um puta de um rolê, né, velho? Pô, se bem que eu poderia ter teletransportado, né? Nossa, que retardo. Cara, eu acho que eu posso teletransportar. Vamos ver, velho. Porque se eu conseguir chegar de teletransporte, vai ser ver inice, hein? What? Tá puto, menino. 100% puto, menino. Boys, tudo bem, vai? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, um like, um favorito, ajuda para baralho. Você tem uns bagulho novo aí, moça? Vamos ver aqui. Ró? Ró? Bom pra caramba aqui as botosas, hein? Vou comprar. Aí as nossas a gente já vende. Beleza? Obrigado aí, velho. Toda vez que você tiver alguma coisa nova, você pode estar falando comigo, tá? Ah, 54 destreza. Pô, isso aqui vale muito a pena. Por que eu não tinha trocado? Eu sou retardado? De você. Ai. Boys, maravilha, tá? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma parte aí de Diablo. De vez em quando eu vou mandando vídeos aí pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante desses vídeos. Beleza, clã? Um grande abraço pra geral. Então, valeu, falou, fui. Tchau. Likezinho. Olha os nossos patrocinadores. Fui.